Entramos praticamente no jogo a perder. O União da Madeira foi extremamente eficaz nas oportunidades que teve. Certamente daquilo que as pessoas só ouviram durante o relato, ficou uma percepção completamente diferente, certamente, daquilo que aconteceu no jogo. O União da Madeira tem cinco oportunidades para fazer golo e faz-nos quatro golos. Tem quatro oportunidades na primeira parte, faz três golos e simplesmente aconteceu mais um cruzamento em que o jogador chegou atrasado e não tiveram mais oportunidades e não tiveram mais remates. Nós acabamos por ter muita bola, acabamos por ser equipa com uma porcentagem de posse de bola muito alta e que tentamos chegar sempre à baliza adversária, mas os remates estavam a ser muito frouxos. Com o início da segunda parte, acabamos por sofrer logo, entrar novamente a perder por mais um golo, uma vez que a primeira vez que foram lá, acabaram por fazer o quarto golo também. Golos todos deles tirados em quase a papel químico, em que nós não fomos capazes de identificar e depois, a partir do quarto golo, o União da Madeira fechou-se lá atrás. Nós tivemos ainda a capacidade de fazer o 4-1-4-2. Numa semana que nós, tal e qual conforme fazemos nas outras, analisamos o adversário, chamamos a atenção, mas há coisas que nós não conseguimos controlar e aconteceu alguns imprevistos, como perdemos o Tiago Gonçalves na semana anterior por castigo e depois, no último treino antes da viagem para a Madeira, perdemos o Serginho por lesão também e tivemos que andar com adaptações lá atrás, que nos custaram caro. Depois, durante o jogo, tentamos mudar o rumo dos acontecimentos, mas já foi muito tarde. Mas fica um resultado pesado, uma vez que sofremos 4 golos e não, como eu disse no final do jogo, na conferência de imprensa, não posso reclamar vitória quando sofro 4 golos. Fizemos mais do que o União da Madeira para vencer os jogos, tivemos mais e melhores oportunidades do que o União da Madeira, mas eles estão na fase em que, quando uma equipa está a lutar para subir, tudo sai bem e nós estamos naquela fase em que temos que criar muitas oportunidades para fazer golos. Acabamos por fazer 2 golos fora, fora de casa fazer 2 golos é muito bom, mas se for a 4 é extremamente pesado, em função daquilo que aconteceu também no jogo. Sim, foi o Porto, teoricamente deveria ser o primeiro jogo da minha chegada, mas na altura adiamos o jogo por mais uma semana ou atrasamos o jogo do Santa Clara e a estreia foi com o Santa Clara. É verdade que já foi comigo que a equipa foi jogar ao Porto, num jogo em que também estivemos a perder por 3-0 e tivemos uma excelente resposta. Fizemos o 3-2, poderíamos ainda ter empatado. É uma equipa com muitos jogadores com qualidade, com pouca experiência, porque são jogadores jovens, mas com muita qualidade. Uma equipa que joga um futebol também positivo, com muita posse de bola, com muitas trocas posicionais, mas é uma equipa que nós também conhecemos bem e ao qual nos identificamos e certamente será um bom jogo frente a um adversário difícil. Aquilo que nós temos neste momento como estratégia está traçada, tentamos trabalhar o máximo que pudemos porque o jogo de União da Madeira, até agora, com o desgaste de viagens, foi muito curto e tentamos recuperar os jogadores, mas temos a nossa estratégia montada para tentar vencer o Porto, para nos conseguirmos aproximar também deles na tabela classificativa e começarmos a subir lugares nestas últimas oito jornadas, porque não podemos estar acomodados só com o simples objetivo da manutenção conseguida. Queremos deixar uma boa imagem até a final do campeonato. Bom, gostaríamos que, como está a acabar, gostaríamos que as pessoas estivessem em grande número no Fonteiro. Sabemos que na quarta-feira não é nada bom para as pessoas poderem vir ver o académico, porque as pessoas trabalham, temos essa noção. As que puderem vir para nos poderem apoiar, certamente vão ver um bom jogo de duas boas equipas e era isso que nós gostaríamos de ter. Era o Fonteiro composto, com muita gente, com muitos estudantes também, se houver essa possibilidade de os estudantes nos poderem vir apoiar, porque acho que seria importante para todos nós sentirmos esse apoio nestes últimos momentos, desta última fase do campeonato, em que falta apenas um mês e meio praticamente para acabar e os jogos no Fonteiro são cada vez menos e queríamos que as pessoas estivessem sempre do nosso lado até a final e tem acontecido isso e esperemos que estejam em bom número, aproveitando também o fator de ser uma equipa grande a visitar-nos, possivelmente com alguns jogadores da equipa principal ou não, mas as camisolas é que estão lá e é o futebol do Porto e é de aproveitar certamente ver alguns dos jovens bons valores que o futebol português tem, mas acima de tudo que viessem a apoiar o Académico e dizer o que era mais importante.